Música Estamos de volta, o assunto de hoje é fração ideal e quadro de rateios. Exploramos bastante assuntos no primeiro bloco, volte e assista que tem informações interessantes. Vamos com a gente, buscar chegar nos 100 mil seguidores, compartilhe conhecimento, compartilhe nossos vídeos, curta nossos vídeos, que é uma forma de a gente profissionalizar e melhorar o nosso segmento. Vem comigo! Eu joguei a bola aqui para vocês, a batata quente, falando sobre os problemas que temos, sobre fração ideal, sobre tamanhos diferentes de unidades, e às vezes dobro ou triplo, e interesses diferentes, e aí cai no quadro de rateio e isso vira um problema muito grande. Então a bola está com você. Rogério, o que você tem para me dizer sobre esse assunto? Cara, assim, tem dois aspectos, né? Já tive experiência de que os que têm uma fração maior querem ter uma melhoria no condomínio e apontam para os que têm uma fração menor como as pessoas de menor poder aquisitivo e que não têm capacidade de morar ali, que não têm capacidade de honrar com os pagamentos. Um preconceito social. Freconceito social, do tipo assim, ah, o cara não devia morar aqui, sabe? O apartamento dele é pequeno, essas coisas, assim, acontece muito. Em contrapartida, eu também tenho condomínios em que os condomínios tipo, eles querem melhorias e eles querem aumentar condomínio, só que para eles uma melhoria de 100 reais, para outra unidade são 300 reais, 350 reais às vezes para o Garden, então fica nesse embate. Tudo bem, para você é uma mudança pequena, só que assim, o que eu sempre falo é a lei é essa, né? A gente não pode tratar de verso da lei. Então, assim, quando você comprou a sua unidade com uma fração ideal maior, você já deveria saber que você está sujeito a esses problemas, não tem muito o que fazer, né? E na maioria dos casos, ou quase todos, ou talvez todos, quem se prevalece é quem tem mais unidades, né? Então, por exemplo, no caso que você citou aqui, você citou até fora do ar, uma das torres eram menores, tinha duas torres com maior. E no outro caso, pouquíssimas unidades maiores. Então, quem tem mais opção de voto, normalmente acaba se prevalecendo. É, é sempre válido lembrar que quem tem a área maior também tem o voto com mais peso, né? Então, assim, não é que só que paga mais, né? Ele tem, se você tem o dobro da fração, o seu voto vale o dobrado também, né? Sim, mas num caso, por exemplo, de quatro coberturas... Não, eu só quis... É, não, sim, mas é insignificante, né? Sim, não, é insignificante. Geralmente, você perde para os tipos porque, mesmo sua área sendo maior, não conta. Mas, assim, é uma compensação da lei para você, assim, tipo, você paga mais, mas o seu voto vale mais. Isso é muito importante até a gente deixar registrado, que eu já vi muita gente comer bola nisso. Principalmente em empate, né? A cobertura votou, mas eles não consideram a fração da cobertura. A fração da cobertura, ou do apartamento que é maior, vale mais, né? É muito importante isso. Não, é muito bom você ter citado isso, porque, exatamente, se tiver ali um empate, ou um número próximo, muitas vezes o voto vale mais, né? Geralmente, esse voto tem uma fração real. Em geral, nesses casos de grana, quem tem um apartamento maior, geralmente fica meio avulso na história. Diga, Rodolfo. É, a gente acaba meio que sempre caindo no argumento do uso. É a sensação de justiça que a pessoa quer que prevaleça por aquilo que ela usufrui efetivamente ou o que ela gasta no todo. Estaria correto. O problema é que o Código Civil não está muito preocupado com isso. E, na prática, é muito difícil você avaliar a participação de cada um no gasto do todo. Então, a gente tem essa questão da fração ideal e uma alteração muito rígida. O quórum de dois terços dos condôminos para fazer uma alteração igualitária ou de acordo com as peculiaridades daquele condomínio. Então, uma mudança realmente é muito complicada. Porque a gente também nota que, muito embora os condôminos exijam direitos e deveres iguais para todos, na hora de você perguntar se você quer pagar um pouquinho a mais e realmente fazer igualdade, ele vai falar que não ou vai permanecer omisso. Então, falta coerência e sobra um pouquinho de egoísmo. E que, na maioria das vezes, os apartamentos maiores não consomem mais. Às vezes, até consomem menos. Porque, às vezes, tem piscina, que eles pagam água individualizada, energia individualizada. E aí, não usa a piscina da área comum, não usa a sauna da área comum, quando tem... Churrasqueira. Churrasqueira. Às vezes, churrasqueira, geralmente, você paga a parte, mas tem um trânsito de pessoas, de limpeza da área comum e tal. Então, tem uma tendência de quanto mais equipamentos, maior vai ser a discussão. Porque, ah, mas eu não uso isso, não uso aquilo, não uso isso, não uso aquilo, então... E lembrando que, se a unidade estiver parada sem nenhum morador, paga igual. Igual, igual. Não muda, não é individualizado, né? E como, Rogério, como... Como, né? Isso aqui, se você souber responder essa, você vira presidente do mundo, não vira nem presidente da república aqui do Brasil. Como solucionar um problema desse, essas discussões intermináveis em assembleias, esses conflitos nesse sentido? Ah, Ricardo, não tem muito o que fazer a não ser seguir a lei, né? Você tem que envolver a comunidade do condomínio e falar, gente, olha, o Código Civil diz que a divisão de despesas é pela fração ideal ou de acordo com o que rege a convenção. Vocês topam mudar a convenção? A gente vai ter que fazer o engajamento de conseguir 67% das frações. Vamos nesse sentido? Vamos. Mas, assim, experiência própria é impossível. Não é impossível. Impossível é uma palavra que não dá pra dizer, mas é quase impossível. Eu coloquei uma alteração de convenção a semana passada com assembleia remota, que é só você entrar, logar, votar, você não precisa aguentar vizinho chato falando, você não precisa aguentar o síndico falando abobrinha lá na frente, é só você entrar, ler e votar. Deu 45%. Então, você imagina que numa assembleia presencial desses condomínios, geralmente clube, que tem 200, 300, 500 unidades, você vai conseguir uma presença dessa? Eu acho muito pouco provável. Rodolfo, tem solução? Olha, é muito difícil, viu? Existe até um projeto de lei que está parado, mas ele prevê a mudança do quadro de rateio para que sejam todos iguais. Só que isso também não resolve o problema e geram outros problemas, como a gente está falando em condomínios mistos. Então, na verdade, a pessoa mesmo com esse sentimento de injustiça, ela precisa se conscientizar de que essa é a forma de pagar por um condomínio, ainda que não justa. Acho que vale a pena, acho que justiça é praticamente impossível dentro de um condomínio, porque a única justiça seria você medir cada passo de cada morador. Então, mas aí é impossível, teria que medir quanto que você andou, quanto que você sujou, quanto que você subiu de elevador, quanto que você desceu. Quer dizer, a gente pagaria 20 pessoas para fazer uma análise crítica de cada morador. Mas aí eu chego na, por exemplo, você vai cobrar por quem usa a piscina. E se ninguém usar? Exato. Não paga? Exato. Não existe uma fórmula perfeita, existem as menos piores, vamos dizer assim. E no final a gente precisa sempre lembrar, condomínio não é nada mais do que ratear despesas. Por mais que você não tenha, você vai jantar com os amigos, você divide pizza, cerveja... Sentou, sorriu e dividiu. A conta dividiu, independente se for no banheiro, se foi... Enfim... A solução é morar em casa, então, né? Mora em casa. Fora de condomínio. Fora de condomínio. Fora de condomínio, exatamente. Deixa eu chamar um quadro que é o Aplicando a Divertência e volto para vocês para as considerações finais. Hoje, mais do que uma advertência, é uma sugestão. Dentro do condomínio, o síndico tem que, obrigatoriamente, cumprir com a legislação e com a convenção do condomínio. E a fração ideal é uma realidade, justa ou não. Isso é subjetivo, cada um tem o seu pensamento. Mas a sugestão é que você, síndico, explique. Explique para as pessoas o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E por que você está fazendo dessa forma. Eu acho que esse é um ponto importante. Levar o conhecimento dos moradores. E a solução seria a alteração de uma convenção. E aí você pode levar isso para conhecimento dos condomínios, que a gente sabe que é muito difícil realizar essa alteração. Então, a informação de maneira clara e a possibilidade de você realizar uma alteração, ou no caso, a impossibilidade, ela já é um bom caminho para que as pessoas tenham, pelo menos, o entendimento e a compreensão de que vão ter que cumprir com essa obrigatoriedade. Rogério, alguma consideração final aqui para quem está nos assistindo? Não, eu gostaria de convidar o pessoal a conhecer o nosso programa, o Condomínio Informal, para quem não conhece. Vai toda quinta-feira, meio-dia. Aqui na Conde TV também, é. E agradecer mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Obrigado, sempre boa participação. Muito obrigado. Rodolfo, alguma consideração final para quem está nos assistindo? Só isso mesmo, convidar todo mundo a se inscrever no canal e assistir os programas, porque realmente vai aumentar muito o conhecimento e o entendimento do que é a vida em condomínio. Obrigado pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto